Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no mês vocacional e nós sabemos que vocação é dom de Deus, é chamado de Deus. E cada um de nós tem que procurar responder segundo seus talentos, a sua capacidade e aquilo que Deus lhe pede. No primeiro domingo de agosto, nós celebramos o dia do padre, os ministérios ordenados, melhor, o diácono, o padre e o bispo. No segundo domingo, rezamos pela família por causa do dia dos pais, então ressaltamos a vocação do matrimônio. No terceiro domingo, rezamos por todos os consagrados e consagradas, a vida religiosa e aqueles leigos que são consagrados e que vivem essa sua doação, essa sua entrega na vida da igreja. Aqui na nossa diocese, nós temos irmãs religiosas e religiosos, mas também temos alguns leigos consagrados. E nesse quarto domingo, nós vamos celebrar a vida dos leigos e das leigas na nossa igreja, ou seja, aqueles que desempenham serviços, ministérios nas suas comunidades. Todos os serviços, desde aquele ou aquela que limpa a igreja, até aquele que exerce um ministério, todos são igualmente importantes. Então eu queria levar a minha palavra de apoio, de gratidão e de incentivo a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que assumem o ser igreja, que tem esse sentido de pertença. Eu sou da igreja, eu sou a igreja, junto com os meus irmãos e irmãs, junto com os diáconos, com os padres, com os religiosos, com o bispo. Então que Deus abençoe a cada um, abençoe cada trabalho, cada serviço, cada ministério que você exerce na nossa igreja de Cachoeiro de Itapemirim. Em toda a diocese, em todas as paróquias e comunidades. Que Deus, que já nos brindou com tantos bons exemplos de leigos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, casais, Na nossa igreja, alguns são para nós exemplos, são modelos de santidade, que ele possa ajudar, dar capacidade, sabedoria para cada um, para cada uma, para que possa também ser santo nos dias de hoje. A vocação à santidade é para todos nós. Então que Deus abençoe a cada um, a cada uma, por intercessão de Nossa Senhora do Amparo e de São Pedro, nossos padroeiros. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos e todas. Feliz dia do ministro, da ministra, dos leigos e leigas na igreja. Feliz dia do ministro, da ministra, dos leigos e leigas na igreja.